Música Fecha os olhos Deixe-se levar no mundo possível Não deixe que te impeça não que são seus sonhos E acredite no que te faz feliz E no que te faz sorrir É totalmente uma questão de acreditar e ir atrás Abra suas asas e voe Mais alto, mais alto, mais alto Música 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 É o que eu sou praandainha É o que eu sou praandainha E o que eu sou praandainha É o que eu sou praandainha Vente, metrênio, tampa, chumbo, pau Na clã, se tô brente Vente, mexendo assim tudo Não dá quando olha a derrama Nas casinha de sanjas Pés de marco,ブalho, change no chão Eu sou praandainha Nem imagina o que a vida é capaz Deve ser seu cidadão Com os lugares direito É a vida, não, é o que eu sou praandainha É a vida, não, é a vida, é a vida É a vida, não, é o que eu sou praandainha Você pede a minha, no prato de papai Você é chante, quando soube, eu não rulei Aí, seu prato de papai Chega o risco e olha lá Não vai dar isso Porque daqui daquela, seu pai Pergunta, você tá tudo, você tá Não fala, nem baixinho É pra você saber Sou branca, tô chorado Vai ver você Um prato de papai Você é chante, quando soube, eu não falo Você pede a minha pente de papai, você é sozinha, porque sofreu não dá. Pente de papai, você é sozinha, porque sofreu não dá. Aí você pega a minha pente de papai, você é sozinha, porque sofreu não dá. Você pede a minha pente de papai, você é sozinha, porque sofreu não dá.